E aí pessoal, tô aqui no meu PC porque hoje eu quero ensinar uma coisa muito legal pra vocês Que no caso, hoje eu quero ensinar como usar o Save Editor do Inazuma Eleven Galaxy Mas também vai funcionar pro ChronoStone caso você queira jogar também e poder fazer essas coisas A primeira coisa que eu indico no caso é você mudar a linguagem aqui Pra pelo menos o inglês da vida que é mais fácil de você identificar Então vocês vão no caso fazer a seguinte coisa Vocês vão pegar no caso o emulador E vocês vão ver o jogo que você quer E vocês vão clicar com o botão direito e abrir o local dos dados salvos Abrindo isso, vocês vão ter finalmente aqui acesso ao teu save Então vocês vão já aproveitando e copiando aqui adiantado Caso vocês queiram fazer algum backup, eu recomendo também Então abrindo o Save Editor, você vai em Open E daí no caso você vai no documento que você quer E você vai clicar em Game.ie, que é o save do jogo Entende? Caso vocês não tenham esses arquivos ainda, eu recomendo que vocês comecem o jogo E daí eu vou disponibilizar o meu save pra vocês, que é o save todo completo Ou vocês usam de vocês mesmos e editem Então, aqui está o último inicial Vamos começar, no caso explicando uma coisa pra vocês Os nomes são infelizmente os americanos Então, nomes como Endo vai se chamar Mark Goenge, Axel e por aí vai Então vamos fazer o seguinte aqui O nome do Endo é Mark Evans Então você vai digitar Mark Evans e já vai aparecer Você quer botar o Goenge também O Goenge se chama Axel Blaze Então você vai colocar aqui Aí no caso, deixa eu ver, se eu não me engano, o nome do Equinose É... Eric Eagle Peraí, não foi Tem que clicar bem aqui pra... Ó, trocou, viu? Deixa eu ver mais outra aqui, ó Se eu não me engano, o nome do Hiroto na versão Alien Se chama Shane Então a gente já editou aqui o suficiente Outra coisa que podemos fazer, no caso, que é muito interessante A gente pode mudar o nível dos jogadores Pra ficar bem forte A gente também pode aumentar os atributos Eu quero que ele tenha mais chute, etc Você pode resetar depois também E a parte mais interessante que tem aqui, no caso É de você poder mudar a Kenshin E também, no caso, as técnicas que a gente pode aprender Inclusive, a evolução Então, bem, eu vou colocar com que ele tenha, sei lá A Kenshin do... Do Pegasus Eu quero que ele tenha nível máximo E eu também quero que ele aprenda de brinde É... O Big Bang Eu vou colocar... Vamos colocar Omega Taki Então, eu acho que fica mais ou menos assim É um vídeo bem rápido pra vocês, pessoal Mas isso aqui já vai ser o suficiente Eu vou só, no caso, abrir o modul aqui Pra vocês verem como é que ficou Vocês têm que, no final, clicar em File E vocês vão salvar E bota por cima do de vocês E vocês vão ver como fica, né? Vou testar aqui pra vocês Pra vocês verem direitinho Como vocês podem ver O e-book, que era o primeiro Agora foi trocado pelo Endo E o Goenge e o Equinose também estão aqui Então, é desse jeito que fica Lembrando que esse vídeo aqui É um dos vídeos que eu tô tentando fazer Pra que o YouTube possa voltar a monetizar esse canal Porque, como vocês sabem Se vocês vieram pelo outro canal Eu fui desmonetizado um tempo atrás E isso fez com que eu perdesse tudo, basicamente Então, eu tô fazendo alguns vídeos pra poder Confundir o YouTube Que, por um motivo, ele tirou minha monetização injustamente Então é isso, pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo Valeu, gente Tchau E fui Tchau 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 Tchau